Bom gosto, qualidade, estilo e sofisticação. Vera Orce é muito mais decoração ao seu alcance, porque aqui tem presentes para todos os bolsos e todos os gostos, não é isso, Vera? Exatamente! É isso que o pessoal precisa descobrir, que Vera Orce tem mercadoria de todos os preços. É isso aí, uma qualidade indescritível e presentes maravilhosos. Por exemplo, Thiago, chega para cá, vamos mostrar se alguém está procurando presentes para bodas. Bodas de prata, bodas de ouro. Vera, que presentes maravilhosos, originais, não é isso? Isso mesmo, tem quem goste de presentear com a data específica. Exatamente! E se não quiser com data específica, temos peças com detalhes em ouro e em prata também. Em ouro e em prata também. Agora, por exemplo, você quer dar um presente para quem está se formando. Olha que presente personalizado e exclusivo aqui da Vera Orce, não é isso? Exatamente! É o que nós tentamos, sempre exclusividade. Vem nessa caixinha, tem também outros tipos de canecas presentes a partir de R$16,00 você tem aqui, né Vera? Exatamente! Por exemplo, nesses aromatizadores que você está mostrando para a gente. Aqui hoje eu escolhi a linha de alecrim. Então temos uma linha completa, desde o difusor aos aromatizadores. E vários tamanhos, a partir de 60 ml até a embalagem de 1 litro. É isso aí, a partir de R$16,00. Agora, só para finalizar, a gente está entrando no clima da Copa e você vai ver nas imagens esta sala maravilhosa decorada em verde e amarelo aqui da Vera Orce. Está à sua disposição para você conhecer. Vamos falar o endereço, Vera, para o pessoal vir conhecer essa sala linda? Isso, Rua Redentora, 2630. O telefone está no seu vídeo. Vem já para a Vera Orce.